A opção de adicionar também, além de depoimentos, enquetes, tá? Tem aqui uma enquete rodando. Essa enquete é individual, você tem a opção de editar ela, tá? Aqui, ó, teste, atualizar, foi atualizado com sucesso. Vou voltar aqui, ó, teste, foi atualizado, tem a opção de visualizar, ó, teste. E tá aqui as votações. Se eu clicar em compartilhar, tem a opção de votar nessa enquete. Muito legal, muito fácil pra trabalhar. Vamos compartilhar aqui, testar essa enquete. Aqui, se você verificar, tem a opção de você votar nessa enquete, né, sim ou não, tá? Tem aqui um banner pra você adicionar alguma propaganda. Então, bem legal. Tem aqui a opção de você compartilhar nas redes sociais, tá? Então, muito legal pra você trabalhar. Tem também o sistema de votação. Esse aqui, ó, diferente dessa enquete única, são várias enquetes em simultâneo, tá? Onde você cadastra essa enquete através do painel de controle. Adiciona aqui um título, uma foto para essa enquete, o nome do candidato, tá? Até uma galeria de imagens desse candidato. E essas enquetes vão ficar rodando aqui no site. Todas essas enquetes. Olha que legal, tá? Tem a opção de você visualizar o perfil completo desse candidato, tá? Onde pode compartilhar nas redes sociais, tem aqui a biografia, tem aqui quantos votos positivos e negativos tem, tá? Então, bem legal mesmo. Tem aqui a galeria de imagens desse candidato, onde ela fica rotacionando. Então, muito interessante pra você utilizar aí na sua cidade, estado ou região aí para o seu candidato. O avaliador, prefeito, seja qual for a área que eles candidataram.